Eu quero te olhar de frente, irmão Na nossa mesa, irmão, só um silêncio Eu quero falar herdez, irmão, eu quero somar a gente Quero nos ver sorrindo, irmão, e quero te olhar de frente E a corda partilha do amor, eu quero essa filha santa Quero saber seu beijo cheio de vida e de mocidade De liberdade, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade, irmão, de liberdade